oi 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 meu jesus cristo para voar tem que ter talento aqui meu óculos ficar bad boy E aí é demônio agora a gente tá indo ali comprar algo que eu achei que eu nunca iria comprar porque não é muito meu perfil e absorvente né o momento tá sendo sangue aqui do meu estamos indo ali comprar uma arminha não que arminha o que eu não sei o nome daquele negócio não comprar o que você não tem cara de quem gosta de net a gente vai comprar uma net muito útil pode-se dizer que a net mais útil do mundo para gente eu não vou falar agora como é que ela funciona vou deixar para mostrar quando a gente chegar lá na loja eu espero que ainda tenha né que da última vez que a gente foi tinha duas lá talvez compraram as duas e não tem mais aí eu vou lamentar muito porque essa net vai me ajudar mais quem diria né eu vou comprar uma net mano o sinal tá verde e eu tô parado só em São Paulo mesmo para acontecer isso é não verde grana acabou de limpar o nariz porque eu não tava gravando ainda limpou o nariz e jogou para fora assim do carro encheu o ônibus de catarro é raro meu bem é raro meu bem quem que que é a sua água alguém por favor e jogou emissora de televisão leve essa menina para dar entrevista que ela a sua água sai água assim né ela é um caso raro da ciência foi de rastão mas valeu foi no canto da a boca é difícil achar um sertanejo que fala de de romance né que fala de casal que tá junto em mim que tá bem feliz né é mesmo né é difícil vai ficar uma observação aí para galera que quer sertanejo tem casal que gosta de música que fala que o casal se deu bem né precisa falar só de desgraça pode falar que o meu casal tá feliz né com as músicas hoje em dia é só meti o chifre levei chifre levei mas sei que vou levar um dia e você me pedir para ficar sempre com você e vai morder vai se você vai morder eu não brinco acabei de comprar Nerf graças a Deus ainda tava aqui ninguém levou só que eu decidi não gravar dentro da loja que tava barulho tinha música de fundo vou mostrar agora para vocês que Nerf é essa que vai ser tão útil para mim cara vai ajudar demais uma Nerf dog Nerf dog pra que que ela serve para você brincar com seu gato galera isso aqui é uma Nerf para tirar bolinha do seu cachorro ou para o seu animal de estimação aí que pega a bolinha eu vou só namorado é quer que eu atire para você buscar lá no parquinho tá porque que ela vai ser tão útil para mim porque eu brinco muito com os links de ficar jogando bolinha para ele só que aquele cachorro ele não cansa eu canso desmaio e lá assim teve um dia que eu dei cãibra deu cãibra no meu braço tanto jogar a bolinha para ele não isso aqui vai ajudar demais porque na embalagem tá dizendo que atira 15 metros de distância o nosso alto deve estar muito lá deve estar barulhento com essa aqui não obrigado com ela já viu uma bolinha eu comprei mais quatro aqui agora que a gente vai fazer a gente vai testar esse negócio num parque vamos lá em casa buscar os links que o bicho merece brincar no e hoje é dia de brincar hoje eu não vou nem reclamar se ele poupa a terra se ele se sujar hoje ele pode hoje ele pode a mamãe vai dar banho não mamãe da última vez para uma mãe mamãe e isso você gosta e isso meu Deus o Slink ele não gosta de ficar dentro do carro eu não sei que é que acontece ele fica perturbadinho hoje tá sendo um milagre vamos passear pai vamos no parque e chegamos primeira vez que eu venho nesse parque aqui a Bruna já correu com o Slink lá para cima Oi não entendi para tirar bolinha para ele pegar aqui ó a câmera é porque eu faço gravações então aí para isso a gente vai ter que pedir uma autorização na DM das oito às cinco que já fechou só pode fazer filmagem com câmera com autorização do gestor deu ruim como vocês viram aí a gente chegou lá no parque não podia filmar e nem podia soltar o cachorro da guia ou seja a gente deu viagem a gente perdida os links o pai xixi na minha menina com medo a gente veio aqui no outro parque que só fecha a meia-noite eu vou tentar gravar para vocês usando a NERF aqui brincando com os links mas eu não sei se vai ficar bom porque tá noite lá dentro já tá meio escuro e nem abrir a NERF ainda ó tá embaladinho e achamos o irmão dos links ó ó e olha que alegria E aí a gente vai ter de nada ele é mais peludão você viu tem mais pelo que os links tem a mesma idade dele os dois tem um ano gostou da amizade a nossa maus e que é bundão em outro mal feliz aqui é de apartamento Nossa ele comeu um apartamento pode o terceiro agora vou vir para cá vem para cá agora vamos lá vamos ver o que que você vai fazer você não tem um canivete ou isqueira aí não não só para quebrar ali o lacre os cara compra um negócio não tem nada para abrir e enforcar gato né eu não sei quebrar o dente vai quebrar o dentão aí boa eu acho que não é isso não viu até aqui mas você não vai conseguir puxar porque você não quebrou o negócio tem que quebrar não tem jeito tem que puxar até aqui no final por isso que atirou é o fraquinho a gente saiu de casa bruno falou não deixa que eu abro tem certeza tem ó e aí como é que tá aí a abertura do forca-gato chega tá eu vou pôr essa parte aqui ó ó ali ó ó acabaram as câimbras é louco ficar jogando a bolinha sem com o braço toda hora eu morro aqui eu morro que não aguenta eu tenho medo dele avançar as pessoas o link ele avança nas pessoas mas é tipo para brincar mas como ele tem muita força às vezes acaba machucando que machucar até eu eu vou jogar uma bolinha quando tiver trazendo que já vou tirar outra que ele faz carrega é agora quero ver ele será que é bulldog? é acho que ela quer que ele tenha passas será que é? é bulldog não sei? inglês ah estamos aqui no dia seguinte e eu vou usar a nerf aqui no corredor tá de dia eu acho que ele fica melhor pra vocês verem vira você não tem que reconhecer pra você com essa cara de mendigo meu amigo esse canal aqui é pra mostrar a realidade do brasil e essa é a realidade do brasil eu acabei de acordar é da hora ou não é? ai ai capuleu é cu meu bem me senta aqui espera eu não sabia que ia soltar não te juro galera então esse foi o vídeo de hoje espero que vocês tenham gostado de verdade porque mano que horas são meu bem? 7h34 da manhã olha aqui eu estou editando desde que horas? da noite estou sem dormir porque eu virei a noite editando esse vídeo aqui então o que eu peço em troca para vocês é só um clique que não custa nada deixa seu like aí embaixo que é muito importante para compensar né e valer a pena aqui agora que eu vou dormir agora e se é a primeira vez que você está passando aqui pelo canal seja muito bem vindo clica no botão vermelho aí embaixo para você se inscrever para receber os meus próximos vídeos acabamos de bater 5 milhões de inscritos oh meu deus é muita alegria felicidade o negócio é o seguinte a partir de agora cada milhão que o canal for batendo eu vou fazer algum desafio que vocês vão escolher eu já tinha comentado isso no instagram e no twitter para quem me segue então se você não me segue me acompanha lá para você receber tudo em primeira mão eu quero que vocês escrevam aqui embaixo nos comentários o que vocês gostariam que eu fizesse quando o canal bater 6 milhões deixem aí embaixo que eu vou pegar as melhores sugestões e vou fazer uma votação no próximo vídeo demorou? 5 milhões graças a vocês, muito obrigado pelo carinho e vamos rumo aos 6 milhões agora e a partir do próximo domingo vai ter vídeo todo dia com a ajuda de vocês com certeza a gente vai chegar aí nos 6 milhões mais rápido então é isso aí galera, muito obrigado aí vai e fala assim, desafio a beijar um cara um travesti não, travesti até que vai, mas um cara é pior né o cara é travesti é... não, até que vai nada, não vai mais melhor olha a gente dando ideia aqui vai ter uma galera pedindo pra fazer isso agora mas eu não deixo vai se eles quiserem eu vou ter que fazer meu bem não vai não aí você vai terminar seu relacionamento primeiro não, é só o selinho é só o selinho não comenta aí embaixo se vocês quiserem galera então é isso aí, até o próximo vídeo fui!